Alô? Tá bom, pode subir. Aham, tudo bem. É sobre isso? É isso, minha senhora. Estamos indo ao encontro, né, Daniel? Estamos aqui no Uber. E eu tô doida pra chegar lá e mostrar tudo pra vocês. Tudo o quê, né? Tudo o quê, né, Daniel? Nada. Isso, Daniel, foi profundo. Tudo o nada. Porque o apartamento tá completamente vazio, né? Já falei pra vocês que as coisas só chegam depois, mas a gente vai lá pra fazer a consultoria, olhar tudinho bonitinho, a gente vai fazer reconhecimentos de campo. Isso, tá lá com o setor jurídico. Isso, tá todo mundo aqui, ó. Como vocês podem ver, todos aqui, ó. Contador, advogado, e é sobre isso. Aí a gente tá indo lá pra poder resolver essas coisinhas, né? Alinhar coisas com o síndico também. E aí, eu tô tão empolgada, minha gente, já tô cá aqui, levando as minhas, como é o nome? As minhas incensos, as minhas, fazer um limpar, limpar, limpar tudo e entrar com o pé direito. E chegando lá, eu gosto mais do meu tempo. Alguns centímetros depois... Tem espelho. Eu gosto, é que tem espelho, entendeu? Ai, gente, a gente já chega no prédio causando, entendeu? É sobre isso, e chato do cérebro. Tá empolgado? Não. Não, não tá? Eles estão. Eles estão usando o sugestinho, limpar, limpar tudo, o pé direito, ainda não, o pé direito. É sim. Meu, não vai abrir a porta de ninguém não, né? É. Não. Falando aqui do lacre. Vamos falar aqui, um balado que tá aí. Eu não sei por que você tá falando, o que eu acho. Vamos, garoto, tá ruim? Chegando o dia. Cristo do céu. É o lugar errado. Eu não tava saindo que o apartamento é essa beleza. Tá. Tá. Muita hora nessa calma. Terceiro dia. Quarto dia. Uma eternidade depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Por acaso tem uma caixinha azul aí, sim? Eu só tenho essa caixinha, mas vou chegar a coisa que dá um bolo. Ai, meu Deus. Eu vou lá, Cristina. Eu vou lá, Cristina. Eu vou lá, Cristina. Minha gente, é muito igual o que eu vi, assim, sabe? É o que eu vi. A gente vai fazer um pulo, já? A metralhadora de geos. Estamos muito bem, meus amigos. Gente, acabamos de... Olha o eco, olha o eco. Acabamos de entrar aqui no apartamento, como vocês puderam perceber. Daniel já está ali, ó. Ih, sumiu. Vou mostrar pra vocês o apartamento vazio, porque amanhã chega mudança. Então eu queria vir mesmo pra fazer a vistoria no apartamento, obviamente. Conhecer a rua e tal. Mas eu queria vir pra costar vazio, sem nada pra vocês. É um apartamento pequeno, mas pra mim, pra Daniel, tá incrível. Tá ótimo, tá maravilhoso. Tem dois quartos e tudo que a gente precisa. É num lugar muito fofinho. A gente amou o bairro. Pesquisamos bastante. E aí, minha gente. Daniel, você não entrou com o pé direito? Será que vale ainda? Vale. Vamos entrar? Calma, a gente já começa o tour dali. Vamos gravar com o pé direito, sim. Em nome de Jesus, a mãe é isso. E eu já vou começar o tour pra vocês por aqui, ó. Entramos. De cara já tem essa varandinha muito que fofinha. Aqui na entrada vai ter um tapete vermelho. Que é pra quando a gente entrar, a gente dá o nosso close. Já temos uma varandinha aqui, ó. A sala, como vocês sabem. O que foi? Não, eu nem fui ver ainda. Deixa eu me assustar sozinha. Tô descobrindo junto com vocês, minha gente. Já tô entrando e olhando tudo, ó. Já vem o balcão. Os armários estão ali em cima. O telefonezinho babado aqui. Aí aqui já é a areazinha de serviço. É bem pequenininho, mas bem aconchegante, minha gente. E agora deixa eu ir lá me assustar, né? Porque Daniel já me fez o susto. Vou me assustar mais ainda agora. Tem três cômodos aqui. Aqui é um quarto, aqui é outro quarto e aqui é o banheiro. Começa por onde? Esse quarto. Esse quarto. Enorme. Tudo bem. É isso. E aqui vai ficar a cama, né? Só deita aí. Vai. Gira pro lado. Gira pro osso. Finge que tá de conchinha. Um peixe se der batendo. A janelona e os alunzinhos assim, bem mais ou menos. Oh my god. Ah, vou mostrar o banheiro logo, ó. Banheirinho. Churubei, churubai. Um bocinho assim, uma coisinha mais tranquila, né, Daniel? Uma coisa mais boa. Olha aí eu aqui, minha gente. E aí, que tupão. E agora vamos para o outro quarto. Um quarto com guarda-roupa. Já tem meio que um móvelzinho aqui também, ó. E é isso. Viemos fuçar o guarda-roupa, não foi, Daniel? Vai mostrando aí pra gente. Eu vou segurando a câmera aqui. Vai mostrar. No tour de hoje. Gente, primeiro eu vou mostrar o tamanho pra vocês. Olha a altura. É gigante. Tu tem quantos metros, Daniel? Quantos metros é ótimo, né? Não, vai. Levanta o braço até lá em cima. Daniel tem 1,70. Agora vê. Ele tá esticando o braço até o máximo. E olha quanto que sobra ainda. É muito alto o guarda-roupa, ó. Tem muito espaço. Aí tem essa lateral aqui. Que tem três gavetas. Um, dois, três. Tem esse meio aqui com vários nichoszinhos, ó. Pá, 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 pá. Já tô prevendo tudo. Muito que bem organizado. Porque é enorme. E esse outro lado que é igual ao outro. Que Daniel já tomou o ponto da vitória. Ele já disse que é dele. Ele já tomou espaço. É dele e tutupão. E eu amei. Provavelmente a minha penteadeira vai ficar aqui. Ela já tem tomada aqui e tudo mais. E esse vai ser o cantinho de gravação. Eu amei. Tô toda descabulada. Ele tem uma cadeira, né? Uma cadeirão ali de Daniel. Que ele vai botar o computador aqui. E desse outro lado aqui minha penteadeira. E as luzes vão ficar aqui também, né? E o guarda-roupa vai guardar todos os brebuts, né? E a casa é essa, minha gente. Como é que abre isso aqui, Jesus? Ah, abri. Olha. Tu viu aqui do lado da... Tem um morrão aqui. Um babado. Ai, meus lindos. Acabamos agora de fazer o tour. Estamos aqui já numa outra fase. Que é ver onde vai ficar cada coisa. A gente já deu uma olhada no apartamento. Já conferiu o que ele conferir. E estamos aqui olhando assim. Onde é que vai ficar o sofá? Onde é que vai ficar a televisão? Entendeu? E Daniel já tá aflito. Olhando de um lado pro outro. Enquanto ele vai pensando. Porque como... Assim, eu acho, Dan, que uma vantagem. E talvez uma desvantagem. É que a gente não tem muita coisa. Então a gente vai poder começar, tipo, a criar meio que do zero. Assim, né? Porque a gente tem o sofazão. Que a gente adora. O sofá cinza. Tem a nossa TV gigantesca. Aí atrás dele vai ficar o rack, né? O rack zildo. É rack que fala. Elas estão com a fonda. Eu falo rack. Como é o nome? E eu coloquei lá. Será que tá transportando alguma mesa de TV? Mesa de TV. Pronto. Gostei, né gente? Rack. Parece o tempo da minha avó. Sabe aquele negóciozinho? Aí vai ficar aqui nessa parede. Desse outro lado aqui. Onde tem aquela quina. Vai ficar a... Mesa, provavelmente. A gente tá vendo que tem um lustrezinho aqui, né? Como se cesse pra a mesa ficar aqui. Só que como o nosso sofá é exatamente desse tamanho. Provavelmente vai caber o sofá mesmo, né? Finge que tá sentando aí, velho. No sofá. Oh, que bonitinha. Que delícia. Enfim. Aí sim. Aí aqui na cozinha. Meio que como já vem com os armários. A gente já sabe que aqui vai ficar... A geladeira finge ser uma geladeira. Eu preciso animar. Vai, tu é uma geladeira. Aí ali o fogão, né? Aí o cantinho. Aí que a de cozinha já é meio básico assim, né? Tá um fogão com frio, ué? É um fogãozinho. Um fogãozinho. O fogão é do que é fiozinha. Humilhado. Aí aqui vai ser sua casa. Tchau. Vai viver aí dentro. Vai estar. Enfim. A máquina. Mostra aí, Dan. Isso é uma máquina, vai. Balançando, vó? Baixando a roupa. Ela tá batendo. Ai, entendi. Aqui em cima tem o varalzinho, né? E eu tô trazendo mais um também na mudança. Agora a gente vai descer. Nós vamos lá embaixo porque... Tá ficando já meio que escurinho e tá chuvoso. Então a gente já vai embora pra poder preparar outras coisas. Que a mudança já é amanhã, né? A mudança já é amanhã. Aí já vou fazer outro vídeo pra vocês. Porque peidou nesse apartamento fazer um vídeo, meu filha. É sobre isso que tá tudo lindo. Não quero ir, eu quero ficar já. Vou ficar. Não? Não. Vou pegar minhas coisas aqui. Então por hoje é só, pessoal. E vou me despedindo aqui da casinha. Porque a gente vai fazer a mudança, né? Então... É isso, minha gente. Vou chamar o elevador agora pra descer. Fiquem por aqui. Acompanhem os vídeos. Porque vai ter vlog da mudança. Vai ter vlog de tudo. Beijo e tchau!